Faraó Pananuramba Pananuramba Mário-mar de aneira, o que te mofará? Cana-mário-mar de aneira, o que te mofará? Havana-noramba, o que te mofará? Cô-de-go-no-de-go-baripi, cô-de-go-mingo-má Cô-de-go-no-de-go-baripi, cô-de-go-mingo-má Cô-de-go-na-pe-beira, o que te mofará? Cô-de-go-no-de-go-no-de-go-aripi, cô-de-go-me-ngomá Cô-de-go-na-pe-ne-ira, o que te mofará? Cô-de-go-no-de-go-aripi, cô-de-go-me-ngomá Cô-de-go-na-pe-ne-ira, o que te mofará? Música 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 E aí 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 E aí